O ano é sobrenatural e assim pela fé celebramos com muita alegria as duas mil vidas alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro que foram batizadas em nossa igreja família nesses dez primeiros meses deste ano incrível. São mais do que números, são duas mil vidas transformadas para transformar e para cada uma delas, para cada família uma nova história já começou. Como o apóstolo Paulo declarou em sua carta apostólica, portanto se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17 Vamos celebrar, é um novo tempo, é uma nova história e a cada um dos nossos irmãos oramos para que continuem sendo integrados, discipulados e cresçam em maturidade para frutificarem, que venham novos batismos e que juntos possamos alcançar todas as pessoas para Jesus, vendo pelo Espírito Santo um mover de transformação de vidas, transformando pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Vamos celebrar duas mil vidas, dois mil batismos para a glória global de Deus. igreja da cidade, muito mais do que um lugar para frequentar, uma família para pertencer. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto